Por falar em bar, embora eu não tenha frequentado com assiduidade os bairros da cidade, eu fui até no bairro 1º de maio da semana passada, lá da Cristiano e Seco, mas eu não tenho ido, a gente percebe que os bairros de Belo Horizonte estão conseguindo se surguer, se reerguer com essa novidade das cadeiras e mesas nos passeios, porque isso amplia a área, diminui o adensamento, diminui a aglomeração e dá ao Belo Horizonte na alegria do bar. Então, eles estão começando a botar a cabecinha para fora. Agora, o povo da Afonso Pena está sofrendo e o povo da Silva Lobo e de outras feiras, como da Praça da Febei, quer movimento de volta. Depois de alguns fechamentos e aberturas, as atividades na Feira RIP em Belo Horizonte foram retomadas em maio. Davi diz que o movimento não está como antes, mas se sente aliviado em poder trabalhar. Está dando para pagar, pelo menos, com dificuldade as contas, que aí, por isso, muita gente aqui já correu para outro tipo de ganhos por aí, fora aí, porque não está dando não. Há mais de 20 anos, a família da Kécia depende da renda do artesanato. Acordar de madrugada, todos os domingos, para expor os produtos, é sinônimo de esperança. De algo que vai melhorar, algo que está caminhando. Está melhorando? Está, está sim, graças a Deus. Devagarzinho, mas vai. É, devagarzinho, mas vai, vai indo. Por outro lado, comerciantes que atuam em outras feiras de Belo Horizonte reclamam que não tiveram autorização para voltar a trabalhar. De acordo com a Prefeitura, elas ainda estão em processo de licenciamento. No caso da feira da Avenida Silva Lobo, no último dia 23, foi publicado um comunicado convocando os participantes classificados para iniciar o processo para regulamentação. Sobre a feira da Praça da Febem, a Prefeitura informou que o processo de seleção está em andamento no site do município e que serão 85 autorizações. Todas essas mulheres são expositoras na feira, a maioria há mais de 20 anos. Elas fazem roupas, bijuterias e bordado em chinelos. As feirantes criticam o fato de que agora será exigida a Carteira Nacional do Artesão e nenhuma delas tem. O produto que a gente faz, eles não consideram que é artesão, artesanato. Mas, no meu caso, eu creio que seria assim, tinha que ser considerado como artesanato, porque assim, a partir da hora que você pega um pedaço de tecido e transforma em uma peça, eu creio que tinha que ser considerado um artesanato, né? Preocupadas com a situação, elas contam que a feira da Febem está fechada desde março de 2020 e afirmam que seria justo se os expositores estivessem trabalhando enquanto acontece o processo de licenciamento. Como um jeito da gente que está lá antiga, não sair e licitar a ação para se entrar alguém novato, né? E os 20 anos de feira, de luta, chuva, dias de não vender nada também, mas a gente está ali, todo sábado. Aí, dá uma tristeza muito grande para todos que estão lá. Vanessa vendia churrasquinho na feira e precisou se reinventar. Agora, ela vende por aplicativo frango assado na brasa. Trabalha pensando no futuro dos colegas de feira. Eu acho que a Prefeitura teria que regulamentar, não licitar, né? As feiras. Mas, infelizmente, o Código de Postura de Belo Horizonte não nos permite isso. É somente pela licitação. E a modalidade hoje que foi escolhida por carteira de artesão e sorteio não encaixa 90% dos feirantes da capital. Ele coloca outros lotes, outras formas, né? Na licitação para que encaixem essas pessoas do vestuário, do acessório, do sapato, do enxoval. Que eles também precisam. Eles precisam trabalhar.